Fala, investidores! Bom demais da conta por aí, meus amigos e adogues, hein? Vai listar quando? Dia 23? Dia 26? Qual é o preço que ela vai ser listada? Onde ela vai ser listada? Essas são as grandes dúvidas que eu acredito que estão permeando a cabeça de todo mundo e é o que eu vou explicar para você nesse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final. Eu sou o Germano, aqui do Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo nesse like. Confira aí se realmente você é inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações dos nossos conteúdos e a nossa meta de like para esse vídeo é de mil likes e eu conto com vocês. Vamos começar pela polêmica do dia. A polêmica do dia, muita gente batendo cabeça. Eu estou vendo isso lá no meu Instagram. Fiz o vídeo ontem, bem modelão mesmo. Agora já está disponível, né? A gente pegar a Binance, ela já está disponível. Inclusive, assim como eu fiz com os membros, deixa eu só ver se eu estou logado. Acredito que sim, estou. Eu vou mostrar para vocês como que faz, inclusive, esse depósito pegando lá do Telegram e jogando aqui na Binance. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seu guinte. É o seu guinte. Vamos deixar isso aqui aberto, mas eu quero vir na Dogs porque eu quero mostrar o caminho oficial para que as pessoas parem de ficar falando asneira. Bom, vamos lá. A Dogs ia ser lançada em várias corretoras. A Binance entrou e falou assim, olha, eu quero fazer um LaunchPool na minha corretora. Só que eu preciso de dias para o pessoal deixar o FDudge e deixar o BNB lá para que eu possa recompensar eles com esses tokens. E o pessoal da Dogs diz que sim. As outras corretoras já estavam com tudo, mas tudo pronto para fazer o lançamento no dia 23. Porém, a Binance vai lançar o LaunchPool a partir do dia 23. Então, não faz sentido a Binance, que entrou na jogada e me parece que pagou muita grana para poder fazer isso acontecer, deixar ser lançado nas outras corretoras. Então, tem um comunicado oficial da Dogs e da Binance explicando tudo isso. aonde que está, aonde que você procura ele. Você vai vir aqui no Telegram... Telegram, não, perdão. No Twitter ou no Exo, oficial da Dogs. Vai descer aqui, olha. Tem aqui agora, olha. A Dogs repostou, inclusive repostou aqui, olha. Então, nós vamos pegar o seguinte. Eu quero, num primeiro momento, olha. Eu queria o outro. Eu queria o de baixo aqui, olha. Peraí. Não vou conseguir pelo jeito. Mas, eu vou pegar aqui com vocês esse daqui, olha. Nesse lugar aqui, olha. No comentário que está repostado há 21 horas atrás pela Binance, clica nele. Você é direcionado para um site de introdução da Dogs no ecossistema do LaunchPool da Binance. E logo de cara, para dirimir qualquer dúvida, a Binance vem e coloca essa frase aqui, olha. Importante. A Binance será a plataforma... Peraí, porque eu dei errado. A Binance será a primeira plataforma a listar o token mencionado aqui. Com negociação iniciando, vamos voltar lá no início. A primeira plataforma a listar o token. Então, Bybit não vai listar dia 23. Várias outras exchanges que anunciaram dia 23 não irão listar mais. Não vão listar mais. É por isso que, inclusive, abriu a oportunidade de vocês mexerem para onde vocês querem mandar suas dogs, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. E agora, não precisa nem de moeda da Tom para pagar o gas, tá? Para fazer isso. E presta atenção que eles continuam. Quaisquer alegações de oferecer este token para a venda antes do prazo estabelecido são enganosas, são propagandas enganosas. Por favor, faça a sua própria pesquisa para garantir a sua segurança e a de seus fundos. Como que você pode mandar a dogs para a dona Binance? Você vai vir aqui, olha, no seu Telegram. Vai achar o mini app da dogs. Vai chamar aqui o Let's Go. No meu caso, eu estou já mandando para a Binance. Mas agora não tem nem como mexer mais, né? Aliás, tem sim, só que é pelo celular. Tem como mexer. Mas você vai... Sabe onde tem memo e o endereço? Você vai pegar ele na Binance através desse caminho, olha. Deixa eu achar aqui. Você vai lá na dona Binance. Vem aqui, olha. Vai vir em depositar. Pode ser pelo celular, pode ser pelo aplicativo do computador, tanto o iOS como o Windows. Vai clicar em depósito. Vai procurar aqui, ó. Depósito de cripto ou depósito de cripto. Independente de qual idioma estiver o seu Binance. Vai vir aqui, olha. Em buscar criptomoedas e vai colocar dogs. Preste atenção que, diferentemente daquele vídeo que eu fiz ontem, né? Que está lá no... No Instagram, né? Que está rodando aqui, ó. Que está lá no Instagram. Diferentemente desse vídeo, não tinha dogs. Então, eu usei Not como exemplo porque tinha como mostrar para vocês o que era o memo. E agora tem como eu mostrar diretamente. Olha, a rede é a Tom. E você dá um ok, ó. Esse é o endereço. Onde que vai o endereço da wallet? Aquela primeira abazinha que aparece aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui no mini app da dogs. E a gente já vai olhando tudo isso, ó. Vamos ver se eu consigo. Apesar de eu já ter... Ó, tem sim, ó. Aqui, olha. Eu vou jogar a tela toda para ficar mais fácil, ó. Então, vamos lá. Você entrou no aplicativo da dogs, você vai se deparar com essa tela. Dá para ver? Eu acho que dá, né? Dá para ver aí? Não. Dá para ver? Dá, ó. Com essa tela. Você vai vir e vai clicar no número de moedas que você tem para receber, ó. Clicou. Aí vai estar aqui, ó. Escolher outra opção. Está vendo aí, ó? Escolher outra opção. Clica nela. E aí vai aparecer agora a Exchanges. Você clica aqui embaixo em Continue. Clicou em Continue. A Binance lá em cima está setada. Você vai deixar ela setada ou selecionada, como queiram falar. Vai vir aqui em Continuar. Vai aparecer, ó. Se você tem uma conta da Binance. É o que diz que todo mundo tem. Quem não tiver, pega na descrição da live ou do vídeo, se estiver assistindo depois. Vai clicar em Sim. E aí, olha. Sabe aqueles dois códigos, ó. Deixa eu mostrar na tela aqui, ó. Sabe esses dois códigos aqui, ó. O address, você vai colar aqui, ó. No primeiro, tá? O address, você coloca aqui. O endereço de carteira. Embaixo, é o próprio nome fala. É o memo. Você vai pegar ele aqui, ó. O memo. Já fica até fácil de copiar e colar lá, tá bom? Então, é bem simples, bem fácil de se fazer. Conforme eu disse para vocês agora, solucionando toda essa polêmica. E aí, eu apresento documentos oficiais, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? De que a primeira coisa que eles falam quando eles apresentam o anúncio do Launch Pool da Binance, é que a Binance será a primeira plataforma a listar o token mencionado. Qual token? O DOGS. Com negociação iniciando no dia 26 de agosto de 2024, às 12 horas, UTC. Resumindo, para nós aqui no Brasil, o UTC menos 3 vai ser às 9 horas da manhã. Quaisquer alegações de oferecer este token para venda antes do prazo estabelecido são propaganda enganosa. Por favor, faça a sua própria pesquisa para garantir a sua segurança e a de seus fundos. E aí, a gente vai fazer uma análise do que é o DOGS, essa memecoin, né? A Binance está animada em anunciar o seu 57º projeto no Binance Launch Pool, o memecoin da rede Tom, nascido na comunidade do Telegram. Deve estar disponível em 24 horas, né? Acredito que a página já esteja? Ainda não, ó. A página ainda não. A página ainda não está pronta, mas possivelmente quando vocês forem acessar já vai estar. Inclusive, para que você possa fazer o stake dos seus BNBs e dos seus FDUGED. Eu vou utilizar, ó, esse aqui como exemplo. A própria moeda Tom. Você pode, vai aparecer para vocês do mesmo jeitinho aqui, ó. A moeda vai aparecer aqui, ó, o símbolo da DOGS e escrito DOGS. E aqui vai aparecer para você travar FDUGED e travar BNB. É só você escolher qual das duas opções você quer travar. Coloca LOCK. Ele vai perguntar a quantidade de moedas que você quer travar. Você coloca a quantidade, coloca LOCK e automaticamente vai começar a cair moedas aqui para vocês. No caso, não Tom, mas no caso a DOGS. Então, você pode ganhar essa moeda de diversas formas. Primeiro, quem tinha Telegram recebeu o airdrop. Depositando na Binance vai receber 20 mil moedas adicionais. Além dessas 20 mil moedas adicionais, você pode travar FDUGED e BNB e receber uma quantidade ainda maior. A listagem eu já falei para vocês, né? O nome do token é DOGS. O fornecimento total, isso ninguém está fazendo estudo. Eu vou mostrar esse estudo agora para vocês. É de mil milhão bilhão, tá? 500, é isso mesmo, ó. Mil milhão bilhão. 550 bilhões, cara. 550 bilhões. Qual será o lançamento, né? O fornecimento total no lançamento. Será que nós temos essa informação? Estou campeando aqui, como diz no sul das Minas Gerais. Ainda não, mas eu vou procurar. Fornecimento total e máximo de tokens, não tem, ó. Vai ser liberado 4% do fornecimento total como recompensa. O fornecimento inicial circulante, quando listado na Binance, vai ser de 93,95% do fornecimento total de tokens. Então, meus amigos, a inflação vai estar praticamente toda ela liberada. Então, o que acontecer com esse token é o que vai acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que depois não vai ter grandes quantidades entrando ao mercado. Todo mundo já vai poder, nos primeiros momentos, comprar e vender. Isso vai trazer uma grande liquidez ao token. Então, eu acredito que, sinceramente, esse projeto, ao ser listado, ele deve corrigir. Porque tem airdrop demais. Eles têm muito airdrop. E está praticamente tudo isso liberado, ó. O contrato inteligente é da Rede Tom. O limite máximo por hora de usuário é de 25 milhões de tokens, né? Isso, para quem fizer o stake aqui. Já expliquei para vocês que os pull suportados são os dois, né? O BNB e o FDUGE. O que mais que nós temos? É isso. Então, o que eu tenho de ideia que pode acontecer? Lançou, vai corrigir. Lançou, vai corrigir. Porque, cara, tem muito airdrop. Só eu ganhei 7 mil moedas. A Clara acho que já ganhou mais de 30 mil moedas. Eu conheço gente que já ganhou mais de cento e tantas mil moedas, tá? Então, sinceramente, todo mundo vai querer vender. Por que todo mundo vai querer vender? Porque não pagou nada. Não pagou nada. Então, ele não tem o preço. O custo de aquisição foi o tempo e o custo de aquisição é zero. Então, o que vier é lucro. Então, esperem que o pessoal vai chegar. Fã na bota nesse token. Cara, se dá para saber o valor da listagem, eu acho que tem um pré-mercado rolando lá no Wally Markets. O do Wally Markets, eles costumam acertar em cheio. Quer ver? O Wally Markets. Vamos ver se nós conseguimos pegar com eles aqui. Go to the app. Eles costumam acertar, né? Será que a gente tem eles aqui? Olha o pré-mercado. Vamos esperar carregar. Então, é BO do YouTube. Eu acho que não tem dogs, não, hein? No pré-mercado da... É, não colocaram dogs aqui, não. Tem gente falando em 0,31 centavos de dólar. Eu acho que é muito, tá? Pela quantidade. Eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Deixa nos comentários aí, se alguém sabe. Eu não consegui localizar aqui, ó. O que tá rolando, igual o Bybit e outros aqui, ó. Quer ver? Aqui tem um pré-mercado rolando, ó. Quer ver? Ó, dogs na rede da BNB. Olha aqui, ó. Tá bem baixo já, ó. E tem muita diferença a da Base para a da BNB, ó. Pré-mercado 0,04, ó. 0,04. Então, vamos aqui, ó. Vamos calcular uma posição, ó. Alck. Então, a galera tá jogando aí, ó. Vou ser mais otimista. Eu acredito que pode ser. Quanto ali? 0,04, ó. Eu acredito também nisso daí. Não vai fugir muito, ó. Vezes... Eu peguei quantas moedas, cara? Nem lembro mais. Cadê ela? Ó. 7.851 moedas. 7.851 moedas. Vai dar 31 dólares. 31 dólares, cara. É. Vai dar muita coisa, não. Não anima, não, viu, gente? Tava dando demais aí. Quer ver, ó? Vou dar a clara, que tem um pouquinho mais, ó. Zero são? 2 zeros. Ó. Vezes... 30... Acho que é 35 mil o dela. 35 mil unidades, ó. O dela ainda vai dar 140 dólares, ó. Pra quem só fez as atividades, tá bom, né? É excelente. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam o quanto que pode dar, né? Então, a questão aí da DOGS, pode ser que ela saia nesse valor que nós calculamos, junto com o pessoal aqui ao vivo. 0,004. Então, a gente vai olhando e vendo o que vai acontecendo nos próximos dias, né? A Whaley Marks nem colocou aqui pra nós. Então, falamos sobre essa polêmica da DOGS, que estava por trás dela. Tchau. 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 Tchau.